E aí maninhas e maninhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui a mais uma aula. E hoje eu venho atendendo a pedido de vocês. Olha, hoje eu vou ensinar essa girafinha que vocês pediram bastante aí no vídeo anterior, onde eu ensinei a fazer as pintinhas. E vocês pediram pra que eu ensinasse a girafinha, então hoje o tutorial é dessa fofurinha. Olha só que linda. E aqui eu tô usando ela como chaveirinho, tá? Mas você pode usar essa girafinha também pra decorar móvel, pra decorar guirlanda de porta de maternidade, enfim, dá pra usar em outros trabalhos. Que fica muito fofinha. E é uma girafinha super fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão amar fazer essa fofurinha. E ela eu fiz com lã molê, tá? E agulha de 3mm. Mas aí você pode usar o material da sua preferência. Então, meus amores, é essa a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem. Já deixa aí o joinha pra mim, tá bom? Não sai daqui sem deixar o joinha. Compartilha a aula aí nas redes sociais de vocês, que isso ajuda muito aqui o canal. Então, vamos lá? Vamos fazer a nossa girafinha? Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso trabalho, tá? Nós vamos começar aqui trabalhando o corpinho. E o corpinho começa pelas perninhas, tá? A gente vai trabalhar um lado da perna, em seguida corta o fio, trabalha o outro lado. E aí, a gente vem unindo com a primeira, tá? Então, vamos lá. Vamos começar trabalhando aqui um lado da perna. Então, eu começo aqui pelo fio marrom, faço aqui um anel mágico. E aqui dentro dele, a gente faz seis pontos. Tá? Então, eu tenho aqui um, dois, três... Quatro, cinco e seis. Fiz os seis pontos, fecho aqui o círculo. E aqui na segunda carreira, nós vamos começar com um aumento, tá? Então, eu vou aqui para o primeiro ponto, faço um ponto, coloco aqui um marcador. Vou no mesmo espaço e faço mais um ponto, tá? Então, fiz aqui um aumento. Vou aqui no próximo ponto e faço apenas um ponto, tá? Vou para o próximo e vou fazer um aumento. Nós vamos trabalhar dois aumentos consecutivos. Então, eu tenho aqui um ponto, vou nesse mesmo espaço e faço mais um ponto. Fiz aqui um aumento, vou no próximo e faço novamente um aumento. Faço um, no mesmo espaço, mais um ponto. Tá? Então, trabalhamos aqui dois aumentos consecutivos. Vou para o próximo pontinho e faço apenas um ponto. Vou aqui no último ponto e faço um aumento. Faço um ponto, no mesmo espaço, vou fazer mais um ponto. Só que esse aqui eu vou fazer ele pela metade, porque a gente já vai fechar ele aqui com aqui a cor amarela. Então, fecho aqui, olha, já com o amarelo. E agora, nós vamos trabalhar três carreirinhas retas aqui com o fio na cor amarela, tá? Então, vou aqui no próximo pontinho, faço um ponto, vou para o próximo, faço um ponto. E assim eu vou seguir por três carreiras, tá? Vamos trabalhar essa carreira e mais duas, tá bom? Então, vou fazer aqui e já volto. Aqui, olha, finalizei as três carreirinhas retas, tá? Olha, então, fiz aqui uma, duas, três carreirinhas. Já cortei aqui o fio, faço uma corrente e arremato, tá? Então, fiz aqui o primeiro lado da perninha. Nós vamos trabalhar outra perninha exatamente igual a essa, só que aí não corta o fio, tá? Que é para a gente reunir com essa aqui e trabalhar o corpinho, tá? Então, faça aí outra perna exatamente igual e não corta o fio, tá? Vou fazer a minha aqui e já volto. Aqui, olha, finalizei o outro lado da perninha exatamente igual a primeira que a gente fez, tá? Agora, a gente vai trabalhar o corpinho. Então, eu começo aqui, olha, trabalho aqui quatro correntes. Então, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Tá? Fiz quatro correntinhas, pego aqui a primeira perna que a gente fez, venho aqui, olha, no último pontinho onde a gente arrematou. E vou prender aqui com um ponto baixo. Tá? Prendi aqui com um ponto baixo, esse será o nosso primeiro ponto aqui da carreira. Então, já marco ele aqui. E agora, vamos seguir com um ponto baixo pra cada pontinho aqui desse lado da perna. Ó, então, tem aqui um, dois, tá? Olha, já vou escondendo aqui o fiozinho que a gente deixou. Três. Quatro. Vou seguir com ponto baixo sobre ponto baixo. Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, fizemos aqui os dez pontinhos desse lado aqui, contando com esse primeiro que a gente fez pra prender aqui, tá? Então, temos dez pontinhos aqui desse lado da perna e agora vamos trabalhar quatro pontinhos, um pra cada correntinha aqui do meio. Tá? Então, eu vou aqui na primeira corrente, ó. Venho aqui na primeira correntinha e faço um ponto. Tá? Vou na próxima. Faço um ponto, tenho aqui dois, três, e aqui quatro, tá? Então, fizemos um ponto pra cada correntinha. Temos quatro pontos aqui. E agora, a gente vai seguir aqui no outro lado da perna com um ponto pra cada pontinho. Então, vou aqui, olha, faço um, vou no próximo, faço um ponto. Tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, tá? Então, fiz aqui dez pontos desse outro lado da perna. E agora, nós vamos trabalhar quatro pontos aqui desse outro lado das correntinhas. Então, vou aqui na primeira corrente. Faço um ponto. Vou na próxima, faço um ponto. Tenho dois, três, e aqui no último, na última corrente, quatro. Tá? Então, deixa eu só voltar aqui pra deixar bem explicadinho aí o que foi que a gente fez aqui. Então, olha, trabalhei aqui quatro correntinhas, tá? Prendi aqui do outro lado com um ponto baixo, segui aqui com um ponto baixo pra cada pontinho, tá? Então, temos quatro correntinhas aqui, com mais dez aqui desse outro lado. Temos quatro pontos, temos quatro pontos aqui no meio, com mais dez aqui desse outro lado da perna. Trabalhamos aqui mais quatro pontinhos e mais dez aqui do outro lado da perna. Então, temos um total aqui de vinte e oito pontos. Agora, nós vamos trabalhar aqui cinco carreiras retas, tá? Cinco carreiras com apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Vou aqui, olha, no primeiro pontinho. Faço aqui um ponto. Vou para o próximo, faço um ponto. E assim eu vou trabalhar essa carreira e mais quatro, tá? Vamos trabalhar cinco carreirinhas retas. Vou fazer e já volto. Aqui, olha, finalizei as cinco carreirinhas retas, tá? Vamos aqui para a próxima carreira. Aqui nessa carreira, a gente vai começar com quatro pontos. Um em cada ponto da base. Então, tenho aqui, olha, o primeiro ponto. Vou no próximo, faço um ponto. Tenho dois, três e quatro. Tá? Fiz aqui quatro pontos. Agora, a gente vai trabalhar aqui três diminuições consecutivas, tá? Então, vou aqui nesse próximo pontinho, olha, pego só a alcinha da frente. Vou no próximo, pego só a alcinha da frente. Laço, passo por dentro das duas e faço um ponto baixo. Então, tenho aqui a primeira diminuição. Vou fazer mais duas diminuições, tá? Então, vou aqui, olha, faço uma diminuição. E aqui a terceira. Então, fiz aqui, olha, três diminuições consecutivas, tá? E agora, a gente vai seguir com um ponto pra cada pontinho da base. Ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui até o final da carreira. Aqui, olha, eu venho trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo aqui, tá? E a gente finaliza essa carreirinha aqui com 25 pontos. Agora, eu vou colocar enchimento aqui nas partes das perninhas, tá? Colocar aqui aos poucos. O enchimento aqui nas perninhas. Coloquei, olha, enchimento aqui nas perninhas. Vamos para a próxima carreirinha. Nós vamos começar aqui com um ponto. Tá? Fiz aqui um ponto. E agora, a gente vai fazer uma diminuição. Pego a alcinha da frente desse primeiro, a alcinha da frente aqui do segundo laço. Faço aqui por dentro e faço um ponto baixo. Tá? Então, trabalhei aqui uma diminuição. Agora, nós vamos trabalhar uma diminuição tripla, tá? A diminuição tripla são três pontos juntos. Tá? Então, vamos diminuir três pontos juntos. Vou aqui, olha, pego a alcinha desse primeiro pontinho, vou no próximo, pego a alcinha da frente, vou no próximo e pego a alcinha da frente. Peguei a alcinha dos três pontinhos, laço o fio, passo por dentro das três alcinhas, ó. Ajusto bem e faço um ponto baixo. Tá? Então, fiz aqui uma diminuição tripla. Bom, para o próximo e vou fazer novamente uma diminuição, tá? Uma diminuição normal. Pegando a alcinha da frente desse primeiro pontinho, a alcinha da frente aqui do segundo, laço o fio, ajusto aqui e faço ponto baixo. E agora, nós vamos trabalhar aqui 15 pontos. Então, vou aqui, olha. Faço um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... E quinze... Olha, fiz quinze pontos. Tenho aqui quinze pontos, agora nós vamos pular aqui da base. Vamos pular aqui da base nove pontos, tá? Que é pra gente já trabalhar a parte do pescoço. Então, nós já vamos direto aqui para trabalhar o pescocinho. Então, eu vou pular aqui, olha, da base. Deixa eu só alongar aqui. Vou tirar aqui o marcador, porque agora ele já não vai mais interessar pra gente. Tá? Então, vamos pular aqui da base, olha, nove pontos. Então, eu conto aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos inserir a agulha aqui no décimo pontinho. Tá vendo? Então, vamos lá. Tô com o meu fio aqui, conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui no próximo pontinho, que é o décimo. Ó, juntando aqui, olha, uma parte com a outra, eu vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Tá vendo? Ele vai formar aqui a parte do pescoço. Esse aqui será o primeiro ponto da carreira, tá? Nós temos aqui... Deixa eu só colocar aqui o meu marcador. Nós temos aqui o total de doze pontos, tá? Então, eu fechei aqui, olha. Um círculo com doze pontos. E é a partir daqui que nós vamos trabalhar o pescoço, tá? Essa parte aqui, a gente vai só costurar com uma agulha de tapeçaria. Depois eu mostro pra vocês. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto dessa carreira. Nós vamos trabalhar quatro carreirinhas circulares aqui, tá? Então, eu tenho aqui o primeiro ponto dessa carreira, olha. Tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez, onze, e doze. Tá? Ó, doze pontinhos. Então, vamos trabalhar mais três carreirinhas retas aqui com doze pontos, tá? Então, eu fiz aqui a primeira carreirinha e vou trabalhar aqui mais seis, mais, perdão, mais três carreirinhas retas, tá? Então, eu vou fazer aqui mais três carreiras e já volto pra mostrar. Aqui, olha, finalizei as quatro carreirinhas retas, olha. Trabalhei aqui uma, duas, três, quatro carreirinhas, tá? Agora, eu tiro o marcador, vou no próximo pontinho, faço aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar deixando um pedaço grande o suficiente que é pra gente costurar a cabeça. Agora, eu vou colocar aqui o enchimento. Aqui, pra gente vir fechar esse buraquinho aqui. Aqui, olha, eu coloquei enchimento aqui, deixei bem cheinho aqui o corpinho. Agora, a gente vai fechar aqui com a agulha de tapeçaria, essa parte aqui de cima, aonde foi os nove pontos que a gente pulou, tá? Então, já estou aqui com o fio na agulha. Eu vou introduzir aqui em qualquer pontinho aqui do corpinho. Tá? E vou sair aqui em cima. Vou deixar aqui essa pontinha, que é pra arrematar. Aí, eu vou começar a fechar esse buraquinho aqui, olha. Vou vir aqui do outro lado. Pego o pontinho. Ó. Puxa. Tá vendo? Ó. Venho aqui. Pego o próximo pontinho, ó. Saio aqui do outro lado. Ó. Ó. Puxa. Venho aqui para o próximo. Uma costurinha bem simples, tá? Só pra fechar mesmo essa parte aqui de cima. Ó. Vou costurando de um lado para o outro. Tá vendo? Mostra bem de pertinho, ó. Fica perfeita a costura. Venho aqui novamente, olha pro próximo ponto. Ó. Saio aqui no pontinho do outro lado, ó. Puxa. Aperta, ó. Venho aqui para o próximo pontinho. Saio aqui no pontinho do outro lado. Olha só como é que ficou. E aí, eu vou inserir a agulha aqui. E vou sair com ela lá embaixo, onde eu deixei o fiozinho para arrematar. Ó. Tá vendo? Aqui embaixo a gente dá um nozinho e esconde para dentro do corpinho, tá? Então, aqui, olha. O corpinho está finalizado. Agora, a gente vai fazer aqui o chifre, tá? Eu começo aqui, olha, com... Um nozinho inicial, deixo aqui uma pontinha grande, tá? Que é pra gente fazer a costura. Então, comecei aqui com o nozinho inicial. E agora, eu vou fazer aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz aqui seis correntes. Laço aqui o fio. Pulo uma correntinha de base. Vou aqui na próxima e vou fazer meio ponto alto. Aqui nessa correntinha. Ó, fiz aqui um meio ponto alto. E agora, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada correntinha, ó. Tenho aqui um, dois, três e quatro. Quatro ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui, olha, o primeiro ladinho aqui do chifre, tá? É bem facinho de fazer. Vamos fazer o outro lado. Vou subir novamente seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Subi aqui seis correntes. Pulo a última correntinha. Laço o fio. Pulo aqui a última. Volto na próxima e faço meio ponto alto. Tá? Trabalhei meio ponto alto aqui. Agora, eu vou seguir com um ponto baixíssimo para cada correntinha. Um, dois, três e quatro. Tá? Ó, fiz aqui o outro lado do chifre. E é só isso, gente. Faço aqui uma correntinha. E corto deixando um pedaço para fazer a costura. Aqui, ó. O chifre está finalizado. Agora, a gente vai fazer aqui a orelhinha. Começo com o anel mágico. E aqui dentro dele, a gente faz seis pontos. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz os seis pontos, fecho o círculo. E agora, nós vamos trabalhar aqui duas carreiras retas, tá? Duas carreirinhas com apenas ponto baixo. Sobre ponto baixo. Vou aqui, olha. Faço um ponto. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais um, tá? Vamos fazer duas carreirinhas. Vou fazer aqui e já volto. Aqui, olha. Finalizei as duas carreirinhas retas. Agora, eu vou aqui no próximo pontinho. Faço um ponto baixíssimo. E corto deixando um pedaço para fazer a costura. Aqui, olha. A orelhinha está finalizada. Agora, a gente vai fazer aqui a crina, tá? Começo aqui com um nozinho inicial. E agora, faço aqui 15 correntinhas. Então, aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Fiz aqui 15 correntinhas. Pulo aqui uma, duas, na terceira correntinha, faço aqui um ponto baixíssimo. Tá? Ó. Subo uma, duas, três correntinhas. Pulo uma corrente de base, vou no próximo e faço um ponto baixíssimo. Novamente, uma, duas, três correntes. Pulo um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto baixíssimo. Tá? Vamos seguir dessa forma até o final da correntinha. Então, subo uma, duas, três correntes. Pulo uma corrente de base, vou na próxima e faço um ponto baixíssimo. Tá? Segue dessa forma aqui até o final das correntinhas. Aqui, olha. Cheguei ao final das correntinhas. Faço aqui uma corrente e corto deixando um pedaço para fazer a costura. Tá? E aqui, olha. A crina está finalizada. Agora, a gente vai fazer aqui a cabeça. Eu vou começar aqui com esse amarelo mais clarinho, tá? Para fazer a parte do focinho. Então, eu começo aqui com o anel mágico. E aqui dentro dele, a gente faz seis pontos. Então, eu tenho aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz aqui seis pontos, fecho o círculo. E na segunda carreira, vamos trabalhar dois pontos para cada ponto da base, tá? Então, vamos trabalhar toda em aumentos. Então, eu tenho aqui o meu primeiro pontinho, coloco o marcador. Vou no mesmo espaço e faço mais um ponto. Vou seguir dessa forma até o final da carreira. Dois pontos para cada pontinho aqui da base. E vamos finalizar a carreira com doze pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira com os doze pontos. Vamos para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreira, eu vou começar com um aumento. Então, eu tenho aqui o primeiro pontinho. Vou aqui nesse mesmo espaço e faço mais um ponto. Tá? Então, eu fiz aqui um aumento. Agora, nós vamos trabalhar cinco pontos, tá? Tenho aqui um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá? Fiz cinco pontos, vou aqui no próximo ponto e faço um aumento. Faço um aqui no mesmo espaço, mais um ponto. E agora, nós vamos trabalhar novamente cinco pontos. Um. Dois. Três. Quatro. E aqui no quinto pontinho, olha, insiro a agulha, pego a laçadinha, fico com ela aqui na agulha. E agora, nós vamos trabalhar aqui com o amarelo, tá? Fecha esse último pontinho aqui com a cor amarela. E agora, nós vamos trabalhar seis carreiras retas, tá? Vamos trabalhar seis carreiras retas aqui com apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Então, tenho aqui o primeiro pontinho, vou no próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais cinco, tá? Vamos fazer seis carreiras retas. Vou fazer aqui e já volto. Aqui, olha, finalizei as seis carreiras retas, já coloquei aqui, olha, enchimento, deixei a cabeça assim, bem cheinha, tá? Vamos aqui para a última carreirinha. Aqui na última carreira, nós vamos trabalhar sete diminuições, tá? Temos 14 pontos aqui na carreira, então, vamos trabalhar sete diminuições. Então, eu vou aqui, olha, no primeiro pontinho, pego só a alcinha da frente, vou no próximo, pego só a alcinha da frente, laço, passo aqui por dentro e faço um ponto baixo. Então, tenho aqui a primeira diminuição. Vamos trabalhar mais seis. Vamos trabalhar mais seis diminuições aqui ao redor e vamos ficar com sete pontos no final da carreira. Aqui, olha, finalizei as sete diminuições. Agora, eu tiro aqui o marcador, corto o fio deixando um pedacinho aqui para a gente terminar de fechar ali o buraquinho. Tiro aqui. E aí, com a ajuda aqui de uma agulha, a gente termina de fechar aqui o buraquinho. Nós vamos pegar só as alcinhas da frente aqui do ponto, tá? Só as alças da frente. Tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Olha, sete alcinhas, dou uma leve puxadinha, venho aqui no meinho do buraquinho, ó. Insiro aqui a minha agulha e saio aqui em qualquer pontinho da cabeça. Fecho aqui, olha. Aqui é bem fechadinho. E aí, aqui, ó. Vou formar um nozinho aqui e esconder para dentro da cabeça. Então, ó, formei aqui um nozinho, tá vendo? Jogo ele para dentro da cabeça. Aqui, ó. Corto aqui. E aqui, olha. A cabeça está finalizada. Agora, a gente vai fazer aqui o rabinho, tá? E o rabinho é bem simples. Começo aqui deixando uma pontinha maior. E aí, eu faço aqui, olha, um nozinho inicial. E agora, a gente faz seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, tá? Laço aqui o fio, pulo aqui uma correntinha de base, vou aqui na próxima e faço meio ponto alto. Tá? Fiz aqui meio ponto alto. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha da base. Um, dois, tá? Vou seguir trabalhando ponto baixíssimo até o final. Três e quatro. Quatro pontos baixíssimos, tá? Faço uma correntinha e agora eu corto, deixando um pedaço aqui para fazer a costura. E o rabinho é só isso, tá? Aqui o rabinho está finalizado. Agora, a gente vai para a montagem, tá? E a montagem é bem simples, bem rapidinho, tá? Eu já coloquei aqui, olha, uns alfinetinhos na cabeça. Ó, a gente joga essa parte aqui, que foi aonde a gente fez a troca de cor, né? A gente coloca para baixo, tá? Arruma direitinho aqui a cabeça. Coloca aqui uns alfinetinhos, que é para ajudar nessa costura. Já estou aqui com a agulha. E aí, a gente vai costurar, olha, pegando um pedacinho da cabeça aqui. Tá, ó. Pega um pedacinho da cabeça aqui com a agulha. Vem aqui no pontinho do corpinho, ó. Ó, volta aqui na cabeça, pega um pedacinho. Ó. Pega aqui no corpinho, o pontinho. E assim, a gente segue costurando aqui. Toda a volta, tá? Pedacinho aqui da cabeça. Minha agulha é um pouco grossa. A ponta dela é um pouco grossa, por isso que eu estou com um pouquinho de dificuldade. Tá? Então, eu pego aqui um pedacinho da cabeça. E aí, eu pego, faço assim, um pontinho aqui do corpinho. Ó. Tá? E aí, eu vou seguir costurando aqui por toda a volta. Vou costurar e já volto pra mostrar. Aqui, olha, já costurei a cabeça. Tá? Agora, a gente vai costurar aqui a orelhinha. Que é bem simples também, olha. A gente vai colocar aqui a orelhinha. Conta uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui na sexta carreirinha. Tá? Coloca a orelhinha. E aí, a gente vai... Costurar aqui ao redor... Dessa orelhinha. Ó. Venho pegando os pontos aqui da orelhinha, tá? Pego aqui o pontinho. Puxa. Volto aqui pra cabeça. Aperta, volto na orelhinha, pego o próximo pontinho. Deixa eu ver aqui o alfinetinho, que tá me atrapalhando. Ó. Pego aqui o próximo pontinho. Aperta, volto na cabeça. E assim, a gente vai seguir costurando. Ao redor aqui da orelhinha. Pega nos seis pontinhos que tem na orelhinha. Tá? Então, eu vou costurar aqui a orelhinha. Vou costurar... Essa outra orelhinha aqui. Tá? Costurar o chifrezinho, que é só... Passar o fio aqui pra dentro do corpinho e dar um nozinho. Vou prender também aqui a jubinha, ó. Que é bem simples também, que a gente vai vir costurando aqui só a parte de baixo. E colocar o rabinho, tá? Vou costurar essas partes que faltam aqui e volto, que é pra gente colocar o olhinho. Aqui, meninas. Já montei aqui a minha girafinha, ó. Coloquei já aqui os acessórios. Tá? Aqui o chaveirinho com alguns acessórios. E vocês encontram esses acessórios lá no site da Leila, tá? E aqui já coloquei também, olha, já coloquei aqui as pintinhas. Essas pintinhas eu já mostrei no vídeo anterior como é que faz. Tá? Então, aqui eu não vou mostrar aqui só mais o tutorial da girafinha mesmo que vocês pediram. Tá? Vamos aqui agora colocar o olhinho, que é a última coisa que falta. Então, pra colocar o olhinho, olha, eu vou contar aqui. Uma, duas, três, quatro. E aqui na quarta carreirinha eu vou inserir o olhinho, tá? Bem na lateral, ó. Já marquei aqui onde eu quero, tá vendo? E aí, no caso aqui, eu vou colar. Porque aqui a minha girafinha é só um chaveirinho. Então, não tem problema de colar o olhinho. Caso vocês forem fazer aí pra dar de presente pra uma criança brincar, aí sim, coloca a trava do olhinho, tá? Pra dar mais segurança. E aí, eu vou colar aqui, olha, com cola de silicone frio. Tá? Vou colocar aqui um pouquinho dentro do buraquinho que eu fiz. Vou abrir um pouquinho mais aqui esse buraquinho. Tá? E aí, eu coloco a cola aqui dentro. Minha cola já tá até pra acabar. Ó, eu encho o buraquinho aqui de cola. Tá, ó. Enchi aqui o buraquinho de cola. E aí, eu insiro o olhinho aqui dentro. Lembrando que esse olhinho que eu tô usando aqui é olhinho de 7mm, tá? São olhinhos de 7mm que vocês encontram também lá no site da lei. E aí, olha, eu encho aqui o outro lado. Coloca bastante, cola até transbordar aqui um pouquinho. Ó. E aí, coloca aqui o outro olhinho. Aperta bem pra ficar assim mais profundo, tá? Opa. Aqui, olha. Colei aqui o olhinho. Ficou assim. Olha, ficou muito fofinho aqui a nossa girafinha. Muito fofinho mesmo. Ficou, olha, um mimo. Tá? Então, foi essa nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o joinha pra mim, tá? Compartilha a aula nas redes sociais, que é pra ajudar aqui o canal. Um super beijo a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.